E aí galera da CariTV, mais um vlog aqui no canal do YouTube pra vocês. Dessa vez eu vou criar um pouco de polêmica, beleza? Então eu vou falar, já que a gente tá perto do final da World Series, eu não vou falar sobre a performance minha, sobre nada disso, eu vou fazer outro vlog depois no final falando sobre isso, porque tem mais alguns torneios pra jogar, infelizmente eu caí do main event, o que é triste, mas tem mais torneios. Mas eu vou falar das 5 melhores e das 5 piores coisas sobre a World Series pra vocês que já vieram e principalmente pra vocês que nunca vieram aqui na World Series e estão se preparando pra fazer uma viagem dessa, ou pra sua carreira, ou pro seu lazer no futuro. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro as 5 melhores coisas da World Series. A World Series tem um poder fenomenal. Traz gente do mundo inteiro pra jogar pôquer aqui em Las Vegas durante os meses de maio, junho e julho. Finalzinho de maio, né? Junho e julho. Então vem gente, além de vir do mundo inteiro, vem dos Estados Unidos inteiros também. Todos os estados. Por isso que os feuds são muito grandes. Então tem muita gente em todos os tipos de eventos. Isso é difícil demais de acontecer. Principalmente nos eventos de Mixed Games, os eventos de pôquer que não são de No Limit Holden. Então isso faz uma diferença muito grande pra quem gosta de jogar esses eventos, pra quem se prepara, pra quem joga cash game o ano inteiro e não tem torneios pra jogar. No No Limit Holden é mais acentuado ainda. Os feuds são todos muito grandes e principalmente são muito fáceis. Tem gente que às vezes pensa que, nossa, eu vou jogar o Campeonato Mundial de Pôquer em Las Vegas e vou acabar encontrando os melhores jogadores do mundo. Sim, você vai encontrar os melhores jogadores de pôquer do mundo, mas eles estão diluídos. Eles estão no meio de muita gente que é muito fraca de jogo, que não estuda o jogo, que não está dedicada a entender o jogo tecnicamente. Quer simplesmente se divertir. Não tem culpa nenhuma disso, mas eles querem se divertir. Então pra quem joga pôquer em busca de salário mesmo, de forma profissional, a World Series é um sonho pra isso. Os feuds são muito fáceis, são muito grandes, tem gente de todos os tipos, de todas as culturas de pôquer diferente. Então quando a gente viaja o mundo inteiro, a gente entende mais ou menos como funciona o Brasil em relação à pôquer, como funciona a Europa em relação à pôquer, nos Estados Unidos. Cada um tem características diferentes. Aqui na World Series, em Vegas, você encontra todas elas misturadas. Então na mesa, você consegue mapear quem é de qual lugar, qual a escola que cada um joga mais, qual o tipo de linha de jogo que cada um tem mais, derivado do país em onde ele vive. Então isso é muito legal e facilita demais pra você ter bons resultados. Isso é um ponto positivo da World Series. Um ponto alto da World Series, que traz também muita gente pra cá, é a variedade de torneios. Ou seja, não só em No Limit Holden, como nos Mixed Games. Então você encontra torneio de Stud, você encontra torneio de Stud High Low, de Doce to Seven, de Badug, de Baduce. Tudo que você quiser jogar de pôquer, tem aqui no verão em Las Vegas, na World Series of Poker. Então isso excita a gente. Eu que gosto de jogar os Mixed Games, eu não consigo jogar Mixed Games em nenhum outro lugar do mundo. Eu não consigo achar esse tipo de jogo, de tipo de torneio, em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente fica esperando chegar a Las Vegas, esperando chegar o verão aqui, pra gente poder jogar. Por um lado, acaba se prejudicando do lado técnico, porque você não consegue treinar esses jogos durante o ano. Por outro lado, te satisfaz bastante, porque é um tesão você jogar esses outros eventos. Então se você é fã de outros jogos sem ser no Limit Holden, Vegas é um tesão, o World Series é um tesão pra você. Fora isso, no próprio No Limit Holden, tem vários tipos de torneio também. Então tem torneio regular, torneio turbo, torneio hiperturbo, tem City and Go pra caramba, tem torneio 8 Max, 10 Handed, 6 Max, Heads Up, tem de tudo que você quiser. Tem shootout, tem um monte de coisa bacana. Então, compondo todas as variáveis de No Limit Holden, com mais as outras disciplinas de pôquer, aqui em Las Vegas, isso é top pra cacete. Então vamos embora agora pra terceira melhor coisa sobre a World Series em Vegas. Quando a gente fala de pôquer, a gente fala muito sobre volume relacionado com variância. Ou seja, eu sempre promovo muito que pôquer profissional tem que se encaixar no método online, porque no online você joga muito mais torneios do que você joga ao vivo. E isso é uma verdade que eu acho que quase ninguém consegue contestar. Quando você se dedica a jogar muito pôquer ao vivo e pouco pôquer online, você é refém da variância, você acaba sofrendo muita variância. Variância dada por aquele aspecto que às vezes você tá tomando decisões corretas, mas a randomicidade do baralho às vezes acaba te prejudicando, ou algum fator aleatório acaba te prejudicando e você sendo deficitário em algum momento porque você foi atingido por essa tal variância. Na World Series de Las Vegas, pra quem é reggae live, pra quem joga live, é a melhor oportunidade de volumar. São muitos torneios. Todo dia tem dois torneios, tem dia que tem três torneios, e além dos três torneios ou dois torneios viários, ainda tem aquelas variações ali do tipo sit and go, tem o cash game que fica bombando o dia inteiro dentro do salão do pavilion room. Então tem muito jogo. Se você se controlar, administrar o seu psicológico e tá preparado pra jogar, tá preparado pra ir pra campo mesmo, não existe nenhum outro lugar do mundo que você vai encontrar tanto volume de torneio de pôquer quanto tem na World Series em Las Vegas. Então volume é um item muito top, é muito bacana. Beleza? Vamos pra mais um item então. Um outro item que merece elogio na World Series of Poker são as estruturas de torneios caros. Os torneios que são muito caros, os 10 mil dólares, os 25 mil, os 50 mil, os torneios acima de 5 mil dólares, praticamente, eles têm estruturas de torneio blind, stack inicial e tudo mais, muito boas. São muito boas as estruturas, a jogabilidade é muito boa, você chega longe do torneio e o average do torneio, a média do torneio tá em torno de 40 big blind, 50 big blind, 60 big blind, isso é top demais. Então você pega os 5k6max que eu fui longe esse ano que eu peguei em 20 alguma coisa, você pega os 10k study, os 10 mil dólares de study high load, de rest, todos esses torneios, são estruturas que foram muito debatidas com os grandes profissionais. O Negriano mesmo é um dos consultores dele e a cada ano ele fica fazendo uma nova, um novo improviso ali, uma nova melhoria de coisas que podem trazer mais felicidade pra quem joga um 10k study, por exemplo. Isso é muito legal, porque vem do próprio jogador, não vem de quem não joga poker, vem de pessoas que são muito bons jogadores, mexendo ali na estrutura e falando assim, eu acho que se você fizesse isso, as pessoas iriam ficar mais felizes em investir o dinheiro e participar desse evento. E eles vão lá e fazem pra esses eventos caros. Então isso é uma coisa muito bacana, principalmente nos eventos de Mixed Games. Eles têm muita influência dos grandes nomes de Mixed Games aqui nos Estados Unidos. Então é legal jogar, você se sente confortável de jogar, tem gente que entra no dia 2 de um evento e acaba ficando feliz pra cacete de jogar esse evento. Ok? Então esse é mais um ponto. Agora vamos para o último ponto de coisas positivas sobre a World Series of Pouca. Esse é o ponto mais alto. Não adianta, não tem discussão, não tem quem possa falar mal desse item. O bracelete da World Series. O bracelete da World Series move montanhas, cara. Pra quem joga poker, eu sei que tem muita gente que às vezes quer relutar, principalmente quem não vem muito pra jogar live ou quem joga, quer muito pro reggae online e tudo mais. Reluta achando que aquilo não é tão importante ou que tem muito cara ruim que já ganhou e blá blá blá. Não adianta. O bracelete da World Series of Poker muda a vida de um jogador profissional de poker no mundo todo. O Brasil, os países que às vezes como o Brasil também não tem tantos braceletes, é óbvio que quando ganha um a festa é muito maior, a comemoração é muito maior. Mas aqui nos Estados Unidos também. A gente viu vários casos esse ano de americanos ganhando o bracelete da World Series of Poker e assim, fazendo estrago dentro do salão, em social media, nas redes sociais, eles explodindo tudo, falando que a alegria de ganhar o bracelete é indiscutível, é incomparável. E é assim mesmo. O bracelete da World Series ele não traz só o mérito pra você que é jogador em torno de alguma coisa que é uma grande conquista. Ele te traz oportunidades também. Ele traz oportunidades de patrocínio, ele traz oportunidades de renda extra que você não tinha além de só jogar poker ou que se você tivesse seria mais difícil de você construir ela com mais solidez. O bracelete da World Series ele traz essa possibilidade. Então, você pode vender coaching, você pode vender curso, você também pode sem o bracelete, obviamente. Mas o bracelete dá um peso muito grande pra essas suas outras fontes de renda que podem se acumular no futuro. Fora isso, você vira referência na sua comunidade, no seu estado, na sua cidade, no seu país. Vide o Robert Lee. Robert Lee tá tendo uma atenção gigantesca de toda a mídia do Brasil, de todo o pessoal da área dele ali. Então, é muito bacana você ver isso, é muito bacana a família dele comemorar, você mexe na vida das pessoas que estão ao seu redor também, dos seus amigos mais próximos, da sua família. O bracelete da World Series é o grande ponto da World Series e eu não consigo ver isso ser combatido ou questionável ou ameaçado nos próximos anos. O bracelete da World Series não tem nada que se compare com isso, é uma conquista que marca a carreira de quem joga pôquer profissional indiscutivelmente. Eu falava isso antes de ganhar o bracelete, continuo falando depois do bracelete porque eu experimentei os benefícios desse ganho. Então, o bracelete é o ponto mais alto. Agora, não só pra ficar puxando o saco da World Series, vamos falar das coisas ruins da World Series. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu não gosto da World Series. Bom, o primeiro ponto, então, é que eu acho negativo da World Series. Os salões, não só os salões, eu acho que os salões até são de menos, mas as estruturas em volta do salão da World Series, como o banheiro, como a área externa onde o pessoal fica fumando e tudo mais, é muita sujeira. Tem uma sujeira muito grande, os banheiros são muito sujos. Eu não sei se são poucas estruturas de banheiro pro número de pessoas que passam ou não, porque eu sei que tem pessoas que são especialistas em criar essa matemática, mas assim, passam por dia 20, 25, 30 mil pessoas somando todos os eventos, somando todos os momentos de torneios que as pessoas estão jogando dia 1, dia 2 e tudo mais. Isso daí, eu sei que tem o esforço da organização, que eu não sei se é a responsabilidade da World Series ou do Cassino ou da empresa terceirizada, não faço a mínima ideia de quem seja, o que eu sei é que o resultado final não é um resultado agradável. Não dá pra ir no banheiro, não dá pra fazer, tem que fazer o número 1 forçado, o número 2 é impossível. de fazer, a sujeira é muito grande e isso daí é muito ruim. É muito ruim pro evento, é muito ruim pra você se sentir confortável e acaba diante de uma estrutura tão grande e outra, uma estrutura muito grande de pessoas que estão gastando um bom dinheiro pra estar lá. Então, são eventos de 10 mil dólares, são eventos de 1.500 dólares, são eventos de 3 mil dólares. Então, não são pessoas que estão indo só assistir a um show pagando 50 dólares pra assistir um espetáculo. Elas estão investindo muita grana, parte delas fazendo daquilo a sua profissão. Então, não ter uma estrutura que prejudica esse lado social, esse lado de higiene do ser humano, não é tão bom, não é tão legal. Não é algo que não dá pra aguentar também. A gente passa batido e vai trabalhar e faz o que tem que fazer. Mas era um ponto que se eles tivessem um cuidado maior pras próximas, e isso daí já vem de muitos anos atrás, seria um negócio muito mais legal, muito mais agradável de se participar do momento World Series ao todo. O segundo ponto que eu não gosto e que ninguém gosta e é óbvio o porquê que eles fazem e o porquê que eles mantêm e é óbvio o porquê que a gente critica. O corredor principal da World Series é um espaço onde a gente passa muitas vezes quando a gente está na World Series. A gente passa quando a gente chega na World Series, a gente passa em todos os breaks, a gente passa em todos os momentos que você precisa levantar da mesa e ir até o banheiro ou ir comprar um negócio para beber ou comprar um negócio para comer. Então você tem um tráfego de pessoas repetidas vezes muito alto dentro daquele corredor. E a World Series colocou alguns quiosques ali naquele corredor que servem para atender esses clientes, para atender esse consumidor. Então alguns quiosques muito legais como advogados que fazem trabalhos de busca de impostos, serviços de venda de óculos ou fichas ou posters ou fotos. Tem um quiosque muito legal que vende os livros, inclusive está o livro lá do Lance Bradley que eu estou nele e é um quiosque muito bacana e as pessoas são muito educadas e tudo mais, mas no meio desses quiosques que eu não tenho nada contra, eles colocaram alguns quiosques de venda de materiais eletrônicos. Então carregadores de bateria, de celular, celulares, fones de ouvido. Isso é devastador para quem passa na World Series todo dia. Os caras eles incomodam 100% do tempo. Eles gritam no seu ouvido, eles vêm e pegam no seu braço. Parece aquele sistema 25 de março de vender coisas ali no varejo, mas mais acentuado ainda, é meio assustador até. Então os caras vêm e atacam, eles vêm nas mulheres e xavecam as mulheres, ficam falando merda. Isso é muito chato, é muito chato você ficar passando e aí você passa, como é muita gente passando, o cara não lembra de quem ele já atacou. Então você passa na ida e ele te incomoda, você vem na volta e ele te incomoda, você vai no banheiro e ele te incomoda de novo, você vai no break e ele te incomoda três vezes. É muito chato isso e os caras sempre numa postura comercial ativa muito forte, muito radical, muito agressivo e isso incomoda demais, já tiveram muitas brigas com esses caras, americanos que quiseram sair na mão com os caras, eu mesmo já me irritei com dois ou três e é muito chato, sem contar que eles vendem produtos que é chamar os outros de trouxa, eles pegam fones de ouvido que você entra na Amazon, por exemplo, e custa R$9,90, R$19,90, os caras estão vendendo a R$299, R$199, é agressivo, é ridículo e quase desrespeitoso. É claro que cada um paga o que quiser, cada um compra o que quiser, mas quase beira o antiético ali na relação do capitalismo, mas não é o mais importante isso, o mais importante é a forma com que eles vendem incomoda demais a todos os clientes que participam da World Series of Pouca, então isso seria algo que eu também mudaria, eu não sou contra as vendas nos quiosques, muito pelo contrário, eu até fiz um orçamento com os caras para colocar o QG e a Caritime lá no ano que vem, aí na game, para ter os cursos nossos sendo vendidos, sendo expostos lá em umas TVs bacanas e tudo mais, que eu acho muito legal, as revistas que estão lá, tudo é muito bacana, agora os caras de eletrônico realmente enchem o saco. Um terceiro ponto que eu acho que poderia ser muito melhor na World Series é o ponto da comida, existe um serviço na World Series que chama o American David, um amigo, um cara parceiraço meu que chama David, que a comida é muito boa, é saudável, legal, e eu pago o pacote dele para ficar comendo todos os dias da World Series, a gente fica 60 dias na World Series, então eu pago um pacote que ele serve X número de refeições, é uma refeição que não é muito barata, mas também não é muito cara, é honesta e é muito saudável, é muito gostosa, porém, tem 4, 5 tipos de prato, o cara também não dá para ele montar o maior restaurante da história no estacionamento da World Series. Os serviços da própria World Series são muito ruins, em termos de comida, em termos de bebida, eles são muito fracos, então seria muito legal se a World Series empenhasse em fazer uma comida ou um pouco mais saudável, ou uma variedade maior, eu também não sou dos caras que mais comem saudável não, vide que eu sou meio gordinho e tudo mais, mas assim, como tem muito pouca amostragem, muito pouca, o cardápio é muito pequeno, você fica sem escape, você tem que ficar dentro do salão, não é algo assim, pô, cada um se vira, cada um faz o que quer, não tem muito como cada um faz o que quer, porque você joga um evento que tem 15 minutos de break, você vai no dinner break e tem uma hora, e a World Series é meio longe da strip aqui de Las Vegas, então é difícil de você ir buscar um restaurante, sentar no restaurante, escolher alguma coisa, pedir, pedir a conta e depois voltar para lá a tempo de você não perder um big blind, às vezes você está com lá 15 big blinds, 20 big blinds, não tem como você perder a estrutura de torneio, acaba te prejudicando em algum momento, então seria muito legal se eles colocassem uma diversidade maior de pratos, uma diversidade maior de opções para esses clientes que tem um ticket médio muito alto, para as pessoas que gastam muito dinheiro para estar lá, além de pagar os hotéis, além de pagar as passagens, além de pagar aluguel de carro, ou Uber, ou tudo mais, ainda pagam seus buy-ins mais caros, altos, então não tem buy-in de bracelete, de evento de bracelete que seja de 200 dólares, o mínimo é 1.500 dólares, então está todo mundo gastando uma grana forte e precisa de uma certa estrutura para poder jantar bem, para poder se alimentar bem, são 10 horas, 12 horas de foco total ali na mesa, pensando em todos os oponentes, informações, size bets e ações e tudo mais, para você sair de lá e não ter uma estrutura bacana para se alimentar, não é algo tão legal, também não é algo devastador, não é algo que só tem porcaria para comer e tudo mais, mas tem muito pouca opção e as opções não são saudáveis, saudáveis não tem nenhuma a não ser o American Dave que é top, então fica o meu registro aqui, ele não me paga nada, não sou patrocinado pelo American Dave, mas ele é meu amigo e ele faz uma comida realmente diferenciada, mas não dá para comer todo dia, não dá para comer 60 dias duas vezes por dia, e na maioria das vezes que você vem para jogar World Series, você faz as duas refeições lá, os eventos começam às 11 horas e eles acabam meia-noite, uma hora da manhã, então realmente a alimentação é algo que sai prejudicada na minha opinião na World Series of Poker e seria muito legal se eles melhorassem, então vamos para mais um item. Um outro ponto que eu acho que agora eu vou falar de coisas mais técnicas, mas que prejudica muito a modernidade, a adaptação à modernidade da World Series of Poker é que estruturalmente nos torneios eles criaram situações onde eles não se adaptaram para coisas que outros torneios espalhados no mundo inventaram ou criaram ou testaram porque é muito mais fácil para um torneio às vezes na Europa ou para um torneio na América Latina testar alguma coisa para os seus clientes que seja muito inovadora porque se eles quebrarem a cara eles não quebram a cara em alguma coisa que tenha uma marca muito fortalecida como a World Series of Poker. Então eu entendo que eles sejam mais conservadores até um certo ponto. porém existem algumas mudanças que foram feitas em DSOPs em EPTs em eventos de outros sites que são bem feitos também que foram bem sucedidas que foram boas. A World Series tinha que se adaptar numa velocidade maior. Não é que ela não se adapta ela tenta fazer algumas coisas mas ela faz muito demorado e ano após ano as mudanças são muito pequenas. Então coisas como o cartão de Time Bank para você fazer com que as pessoas ajam mais rápido mas dentro de uma certa razoabilidade. Isso é testado em outros torneios e funciona muito bem. Todo mundo gosta. O torneio anda mais rápido. As mãos são jogadas mais rápido. A gente joga mais mãos. O volume aumenta. A variância diminui. Todo mundo fica feliz com isso. Não chegou aqui ainda. Não usaram isso ainda. E sempre vem uma política de vamos estudar se isso está sendo sucesso. Já é sucesso e vocês não se adaptaram. Vocês estão perdendo tempo. As estruturas dos torneios a forma com que foram criados os torneios ou seja o Big Blind pingar o ante da mesa inteira já foi feito nos torneios já é sucesso todo mundo já gosta aí a World Series nessa parte conservadora dela foi lá e criou um torneio que chama Big Blind Ant complicando o entendimento da maioria dos jogadores que não são profissionais. O cara olha aquilo ali e fala esse torneio deve ser alguma coisa diferente. Big Blind Ant não vou nem jogar ele. não tem nada de diferente. É um no limit holding onde quando tiver ante ao invés de todo mundo pôr o ante Big Blind põe o ante da mesa inteira pra fazer com que o dealer não tenha que ficar recolhendo os ante de todo mundo e perdendo mais tempo. Me parece óbvio a mudança todo mundo está satisfeito. Eles são tão resistentes à alteração que quando eles foram fazer essa alteração que é muito boa e fizeram em dois torneios só ainda mudaram o nome do torneio prejudicando o entendimento das pessoas que estavam lá dentro. Tamanha é a arquitetura arcaica que os caras têm pra mudar alguma coisa. Não façam isso Orsísio da Pôquer. Façam alguma coisa legal. Quando você vê que a mudança foi testada pra outros lugares e você vai puxar a mudança pros torneios de vocês façam de coração de peito aberto e não criem resistência pra isso porque isso prejudica as pessoas que estão vindo. Seja um cara que joga por lazer pôquer ele quer vir aqui jogar mais mãos ele quer ter mais adrenalina ele quer ter mais flush draws mais brocas mais straight draws mais par de ar mais par de rei. E aí vocês prejudicam o número de mãos que esse cara tá jogando. Então não tem sentido fazer isso. Seja em Big Blind Hunt seja em Time Bank seja em todas as mudanças que estão sendo feitas ao redor do mundo que fazem diferença. Outro ponto importante vou dar um exemplo pra vocês. Os torneios de No Limit Holden de Bahia e Menor as estruturas deveriam ser um pouco melhores não só em número de fichas em número absoluto como também em número de fichas físicas. Eles dão muito pouca ficha pro jogador e aí o jogador que não é profissional às vezes o cara perde 10 fichas de 25 ele tem 4 e 500 pra trás mas ele tem 4 fichas de 1.000 e uma de 500 ele acha que ele tá short stack. É uma mudança psicológica mas que faz diferença pra quem tá jogando. Então se você dá mais ficha pro cara eu já mudaria até o número de fichas de verdade. Ou seja os torneios menores põem um pouco mais não põem 5 vezes o valor do Bahia põem mais põem 10 vezes põem 7 vezes põem 8 vezes porque as pessoas vão jogar mais tempo. Quem joga um torneio de 1.500 dólares às vezes é um cara que vem de lá do Alabama de lá da Flórida pra jogar um evento só. Você dá às vezes 5.000 fichas pro cara é muito pouco pra ele se divertir entendeu? A estrutura vai ficar mais legal e eu sei que tem muita gente eu sei que demora bastante mas dá pra fazer dá pra fazer uma adaptação porque em alguns eventos que vocês fazem World Series of Poker vocês colocam mais ficha como os Big Stacks que vocês criaram os Monster Stacks e tudo mais então acaba o torneio ele acaba dá pra fazer nem que você sacrifique um ou dois torneios da grade mas você vai dar uma experiência melhor pros seus clientes e eles vão ficar mais felizes ao invés de você fazer optar por coisas que simplesmente acelerem os processos e façam com que eles não fiquem tão felizes assim afinal das contas todo mundo tá feliz de jogar poker mas dá pra fazer a experiência deles ser cada vez mais legal e agora vamos para o último item das coisas que eu não gosto sobre a World Series o último item e na minha opinião é o campeão de reclamação dentro dos salões da World Series of Poker tanto pra jogadores de hobby quanto pra jogadores profissionais são os Ten Handeds o que que são os Ten Handeds? são alguns torneios em que a World Series coloca 10 pessoas na mesa 10 pessoas na mesa não cabe não dá a experiência fica ruim existe um ponto aqui nos Estados Unidos e é um ponto que foi falado pelas pessoas da World Series não é pelo André Acari os Estados Unidos tem um índice muito alto de obesidade tem muita gente mais gorda aqui nos Estados Unidos então quando você pega um torneio Ten Handed com dois caras que sejam um pouco maiores fica inviável tem gente que fica de lado na mesa não dá pra ficar e é claro que pelos torneios tem um field muito grande e eles fazerem essas estruturas mais aceleradas aonde acaba principalmente eles colocam no final de semana ou seja pega um torneio de um limit de mil dólares de mil e quentos dólares e coloca ele num sábado ou num domingo mas chove gente de tudo quanto é canto Estados Unidos inteiro vem pra cá e aí automaticamente você enfia os caras no Ten Handed porque não tem mesa o suficiente e aí você tem uma opção a fazer quem é do comando da operação ou você enfia Ten Handed ou você aumenta o número de Alternate ou seja pessoas que não vão jogar e vão esperar outras pessoas serem eliminadas pra poder entrar no torneio optem pelo Alternate pessoal é melhor porque a experiência do cara que joga Ten Handed é muito ruim as mãos demoram demais a experiência física as pernas ficam uma encostada na outra roçando e tudo mais não é legal as pessoas não se sentem bem e automaticamente desistem da próxima experiência que elas poderiam ter os caras não querem vir os caras falam ah não cara pra jogar aquele lá o dia que eu tiver dinheiro pra jogar um de 5 mil aí eu venho porque os mais caros da World Series nunca são Ten Handed eles protegem no Eight Handed e no Nine Handed ou seja 8 pessoas na mesa e 9 pessoas na mesa os mais baratos eles acabam punindo as pessoas que já são mais baratos pra ter uma experiência pior não é legal fazer isso não é bacana então coloque mais Alternate ou coloque mais Mesa ou mude a estrutura faça alguma coisa que proteja as pessoas de não ficarem acumuladas umas do lado das outras porque isso vai acabar prejudicando a experiência desse cara e ele volta pra casa não feliz o objetivo de vocês é fazer as pessoas ficarem felizes com o serviço que vocês prestam isso aí acaba prejudicando ok? então vamos para as minhas considerações finais bom, no final das contas é o seguinte eu falei de 5 coisas positivas 5 coisas negativas e a minha experiência sempre aqui é muito boa sempre eu fico muito feliz de estar na World Series eu fico muito contente a World Series realmente faz parte integrante da carreira de um jogador de pouco proporcional eu vários momentos eu promovo tanto nos vídeos que a gente faz aqui com o Rafa que eu estou fazendo aqui com o Rafa quanto em vídeos meus de videoblog mesmo eu promovo que os jogadores de pôquer do Brasil e da América Latina venham cada vez mais rodem cada vez mais o circuito porque isso vai fazer diferença na carreira de vocês na expectativa de carreira na expectativa do que pode se transformar a carreira de vocês então é muito bacana estar aqui eu quero parabenizar a galera da World Series eles são muito bons eles construíram uma marca muito forte os eventos são muito potentes o Main Event agora batendo recorde de novo todos os eventos bateram recorde esse ano o pôquer está bombando aqui nos Estados Unidos está bombando no mundo inteiro então não tem nada para reclamar só que eu achei legal a gente levantar pontos positivos e pontos negativos porque normalmente quando você levanta pontos positivos as pessoas inflam ego ficam contentes é legal todo mundo vem mais e as pessoas acabam aderindo mais ao sistema mas os pontos negativos acabam sugerindo mudanças acabam cutucando as pessoas para que elas repensem alguma coisa e falam pô, eu vi no blog do Acara eu vi no blog do outro eu vi no Twitter do outro não sei o que pô, e aí vamos esse ano fazer alguma coisa diferente e aí peguem esses tópicos que eu citei e às vezes podem mudar um ou outro fazendo da nossa experiência ano que vem alguma coisa mais legal tá certo? se você curtiu o vídeo clica aqui no curtir e aí a gente vai promovendo cada vez mais o pôquer pelo mundo inteiro principalmente pela América Latina e no Brasil tá bom? grande abraço continua a nossa luta pelo Bracelete aqui torçam pela gente que vai dar Brasil valeu galera abraço tchau 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 tchau